Oi pessoal, já estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o meu, com o seu, com o nosso programa Aqui Tem. Esse encontro marcado com variedade, com o melhor preço de Manaus e com certeza com os melhores parceiros. Nosso muito obrigado pela sua audiência, não sai daí, olha, tudo que você possa imaginar para que você tenha um custo-benefício incrível nas suas compras, você encontra aqui, viu? Todo sábado. Agora é o seguinte, estou sabendo que a Manuela Vieira foi para um local incrível para fazer aí uma externa maravilhosa. Ô Manu, você está onde? Me conta. Eu estou entrando aqui na NM Importadora e olha só a quantidade de material escolar que tem disponível aqui na loja. Afinal, é o preço mais barato do atacado em toda a cidade. Você encontra mais de 10 mil itens e olha com o preço em conta. São descontos reais, ótimo atendimento, preços acessíveis, tudo de primeira qualidade. Garantia, ó, espetacular você encontra na NM Importadora. Todas as vezes que eu falo que são produtos diversos, vários segmentos, como cosméticos, material de expediente, material escolar, é porque é realmente o que tem aqui na loja. Por exemplo, olha só esse kit que nós temos hoje na oferta. Aqui para você que assiste o nosso, aqui tem. Esse kit Botox Capilar de Tratamento que você encontra com vários itens. Tem um shampoo de 400ml, um condicionador de 400ml, um leave-in de 200ml e uma máscara de 300ml. É preço de atacado. E sabe por quanto que você leva esse kit todo com todos esses itens por apenas 20 reais. É isso mesmo, meu amigo. E se você que assiste a gente do interior de um dos 33 municípios onde tem o sinal do SBT Amazonas, você quer revender aí na sua loja, tem um comércio, um mercadinho, não tem problema. Liga para o 3637-6441 que eles mandam entregar aqui no porto da cidade, na maior comodidade, aí na sua casa, no município que você está acompanhando a gente nesse sabadão de ofertas na sua TV em Tempo. Liga para o 3637-6441 que você está acompanhando a gente no porto da cidade, aí na sua casa, no porto da cidade, aí na sua casa, no porto da cidade, aí na sua casa, no porto da cidade. Quer mais produto na oferta? Tem mais promoção hoje aqui na M&M Importadora. Olha só esse bloco de papel com 200 unidades por apenas R$ 13,50. Papel ao maço da marca Terra do Sol. Papel escolar Provinha com pauta e margem. São 200 unidades por apenas R$ 13,50. Manuela, parcela nos cartões? Parcela três vezes sem juros, dependendo do valor da sua compra, em todos os cartões de crédito, só aqui na M&M Importadora. Não esqueça do telefone 3637-6441. Agora, se você também está precisando revender toda a parte de material escolar, que vai desde os cadernos, papéis e também mochila, aqui vai ter. Mochila masculina infantil, mochila pra costas, viu, gente? Por apenas R$ 25,00 é o preço que você encontra aqui na M&M Importadora, de vários personagens, de vários tamanhos. Também tem mochila de rodinha, Manuela. Tem aqui, tem tudo que você procura com preço especial. Manuela, tem kit de lápis? Lápis de cor? Lápis de uma cor? Vai ter tudo aqui. Tem kit de R$ 6,50 e por aí vai. Só você conferindo de perto, Rua dos Andradas, no centro, M&M Importadora, o menor preço do atacado. O telefone não esqueça. 3637-6441. Aqui tem. Corre logo pra cá. Pessoal, nós estamos aqui diretamente da BMC Tintas. Olha, preço baixo, novidade, promoção, você encontra aqui. Lógico, além de um super mix de produtos. Olha a quantidade de produtos. Loja cheia, bonita. Nós estamos aqui na loja, na Grande Circular. E eu vou conversar com ela agora, Raquel, que entende tudo de preço baixo. Raquel, que saudade de você. Saudade, minha amiga. Como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos novamente, né? Estamos em casa aqui? Então, estamos aqui pra falar de oferta. Oferta, sempre? BMC Tintas lançando uma super oferta aí, aproveitando esse período chuvoso, né? O pessoal aí tá com umidade em casa, tá com um probleminha de infiltração. É um problema sério, Raquel. Esse problema é seríssimo. Seríssimo. Então, a gente tá devido à demanda, né? O pessoal tá reclamando aí. Raquel, tô com um problema aí de infiltração na minha laje. Meu quarto tá úmido. BMC lançou a super promoção da manta líquida da Sica. Hipermeabilizante. Pra acabar com esse problema, produto de super aplicação super fácil, tá? Secagem rápida. O cliente vai aplicar lá com rolo, tá com problema de infiltração. É um produto que vai impermeabilizar, tá? E também vai resfriar a superfície, tá? Promoção de hoje de R$215, tá? Pra quem tá acompanhando a gente aí, o valor mudou pra R$186,50 o latão. Ou seja, era R$215,00. R$155,00. Agora está R$186,50. Preço exclusivo BMC Tintas aqui em Manaus, em cinco endereços. Segunda promoção de hoje, Raquel, me conta. Por falar em telhado, por falar em impermeabilização, a gente tá com um produto que é a resina acrílica Souvenir. Quer mudar a cor do telhado, né? Dar aquele upgrade lá no teu ambiente? Quer fazer o diferencial lá na tua vizinhança? A BMC Tintas trabalha com a resina acrílica base d'água. É um produto de baixo odor, muito fácil de aplicar, aplica com rolinho, pincel, tá? E ele tá disponível aqui na BMC em quatro cores, tá? São as cores, me conta. Cerâmica telha, branco, o vermelho óxido, tá? E aí, em color, pra quem quer só dar aquele brilho no telhado, quer dar o brilho naquela pedra, o muro de pedra, quer fazer um diferencial, quer fazer um destaque, aqui na BMC a gente tem esse produto. A gente sabe que infiltração em casa não é brincadeira, principalmente no telhado, aquela goteirinha chata, que incomoda, a telha que vaza. Meu amigo, é BMC Tintas. Preço especial pra gente? Preço especial, o valor é a partir de R$ 265,00, variando conforme a cor que o cliente for escolher. Com certeza o melhor preço de Manaus é aqui. Agora a loja cheia, lotada, muita gente por aqui hoje. Raquel, me diz uma coisa, a quarta promoção vai deixar você cliente de cabelo em pé. Quarta promoção de hoje é essa aqui ó, esmalte, vem cá, vem cá, vem cá, esmalte seca rápido, premium. Esse é aquele bonitão lá que faz aquele efeito maluco, não é isso? É o efeito lousa, o tratamento da Souvenir, criançada de férias em casa, o que o pai tá querendo? Mim, não vai riscar a lousa. O Souvenir lançou o esmalte à base d'água acetinado, tem essa finalidade. Ele tá disponível em 300 cores, você aplica na parede e aí a criança pode ir lá fazer o desenho, vai ficar um quadro na tua parede, uma lousa na tua parede. Então a criançada não vai mais precisar estar riscando a parede não. E pode apagar pessoal, mais de 300 cores por quanto? A partir de 70 reais. A partir de 70 reais, olha só, preço especial aqui na BMC Tintas, promoção exclusiva nas cinco lojas pessoal, são cinco lojas. Quarta promoção de hoje chegando agora é essa aqui ó, banheiros e cozinha, esse é o epóxi à base d'água, não é isso? É o epóxi à base d'água, quer renovar a cor da cerâmica, da parede do teu banheiro, da tua cozinha, quero dar um upgrade, quero mudar a cor, quero fazer uma coisa diferente aí da vizinha, da casa da vizinha. Então esse produto, ele tem essa finalidade, tá? É um produto que tem secagem de 20 minutos, tá? Seca muito rápido, é prático de aplicar, pode ser aplicado com rolinho, com pincel, vai ficar bonitinho e melhor de tudo, vai economizar, não vai ter que quebrar parede, contratar pedreiro, né? Só uma pintura já dá uma mudança no visual. É o famoso tapa no visual. Pessoal, é o seguinte, preço, 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 faz um precinho legal pra gente, Raquel. Em mais de 1.500 cores, esse produto tá disponível a partir de 115 reais. Uau, 115 reais, quantos metros quadrados? Até 70 metros quadrados. Nossa, gente, BMC Tintas em 5 endereços, telefone de contato, qual é? 3627-7200. Faz um dinheiro? Faz dinheiro, faz cartão, faz no fiado, não, fiado, então não. BMC Tintas pra você aqui no Arquitense, e bora! E aí, tá curtindo o programa de hoje? Pois é, mas as ofertas não param por aqui. No próximo bloco, a gente traz mais novidades pra você. Mas, enquanto isso, vai tomar uma água, pega o telefone e anota esse número, 994-23-4280, que é o WhatsApp da nossa produção. Também interage através do nosso Facebook, mande sua mensagem, e não deixe de nos seguir na nossa página lá no Instagram, arroba, aqui tem SBTAM. No próximo bloco, tem muito mais, aqui na telinha da TV em Tempo, e a gente volta já, não sai daí.